Por que Maísa não participou do programa Silvio Santos especial de 60 anos? A apresentadora era figurinha carimbada na atração dominical do SBT. Nesta sexta-feira, dia 2, o programa Silvio Santos completa 60 anos no ar. Para celebrar este marco, o SBT promoveu uma gravação especial, que será exibida no próximo domingo, dia 4, e contou com a participação de diversos famosos, que fizeram história na atração. Porém, uma famosa teve sua ausência notada, Maísa Silva. A apresentadora não festejou com o elenco do SBT por razões contratuais. A ex-titular do Sábado Animado começou a marcar presença no programa Silvio Santos em 2008, um ano após deixar a bande. No dominical, ela fez sucesso com o quadro Pergunte a Maísa e desbancou diversos artistas no Jogo das Três Pistas. Foi nessa época que o dono do baú teve a ideia de que a menina tivesse seu visual inspirado em Shirley Temple, atriz mirim da década de 1930. O site Natalinha apurou que Maísa recebeu um convite do SBT para participar da gravação especial, em comemoração aos 60 anos do programa, mas não pôde aceitar por razões contratuais. A reportagem tentou falar com Celso Andrade, pai e empresário da atriz, para saber mais detalhes sobre os motivos que a impediram de estar nos estúdios da emissora paulista nesta semana. Mas ele não retornou até a publicação deste vídeo.